Oi rapaziada, quem tá falando aqui é o Miguel, tá ligado, mano, eu já não vou demorar o vídeo aqui não, porque nós tem que dar buiá, se não dar buiá, suave, touro 2 aí, porque temporada chegou essa hora, né, que, né, caramba, mano. E tá ligado, né, mano, fi, quando nós chegar aqui, nós chegar na partida já, nós falo com vocês, fui, fui não, né, que eu vou te ver ainda. Voltamos aqui no canal, ô, canal não, né, voltamos aqui na partida, aí eu vou deitar, tô cansado na minha caminha, gostei, não, vai cair na pega, daquele jeito, daquele jeitão. Caramba, mano, tô boladão, velho, tô boladão. Ô, gente, só pra falar, eu não sou do Rio de Janeiro não, eu sou do Brasil mesmo. Caramba, cara, cara, boca, meu, cara, boca, ih, tem uns caras caindo lá ali, eu já vou chegando e caindo aqui, eu vou pegar a minha iscarzinha, e tá ligado como ela é, 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 tá ligado como ela é, TUTU TUTU Ah, véi, 2 escarpas Por que não vem um EP40 também, né? Moblavão Tô boladão, velho Tô boladão, 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 boladão Boladão, boladão, boladão Boladão, boladão, boladão Boladão, boladão, boladão Ai, mochila, tu é esse Pega, pai, pega o pai Pega o pai Agora é quarenta e oito Mano, é quase cinquenta e oito Mentira, é quase cinquenta e nove, mano Crouch de fome, fala com nós Pega minha tranca na mira, ela precisa Eu já tomei bala, eu já tomei bala Eu já tomei bala, eu tomei bala E o cara é muito forte Eu vou nem ruxar Senão o cara vai mimar Cê é louco, véi Cês vira a música da Rode Como ficou Ficou top Nem sei cantar muito Vou cantar a parte do Crouch Fox É, 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 Crouch Fox É, esse bagulho é esse mesmo Crouch Fox Coloca o nóis Pega minha tranca na mira, precisa Pega e mata o jundão Aí, logo a doze Saquei a doze na mão Bebe e pega papai Mentira, só jogo com MP40 mesmo Que eu não sei jogar Que eu não sei jogar Ah, não, mano Ah, não Não tô vendo isso, não E espaguete Que vai sentar na cabeça Eu prefiro uma gente que vai sentar na cabeça Mano, teve uma partida aí que eu não tava gravando, véi Mano, tá, mano, tá com a vida cheia E o cara saca doze Pulei pra atirar aqui no MP40 Só deu um tiro nele Depois E matou Um meme alemão Stilling Minha voz tá muito velha Porque minha voz não é assim Ela fala ela que nem o do PlayHard Só que ela não é assim Ah, vou usar mesmo Que eu não sou Não sou É, esses outros Não sou melhor assim É você não Vai, filho Toma, toma Não pode Toma Ai, nunca tô nem uma Nunca tô nem uma, mano Que isso, véi Ah, véi Olha lá Mano Ai, meu tio Mano, já pode falar que esse vídeo ficou um bosta, véi Mano Esqueci, véi Que já se inscreve no canal A meta de like é Não, a meta de like não Vamos ver quem mandou a mensagem Mab Mab Oi 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 Oi, tudo bem? Quero sarrar Vou Vou bater o papo com as meninas aqui Oi Oi Tudo bem? Quero sarrar a você Bum, bum Bum, bum Bum, bum Bum, bum Bum, bum Tudo bem? Quero Pô, não posso mostrar meu ID Ô, não, véi Não é pra pegar, não Céu Não pega minha conta aí, não, mano Céu Ah, não Vi esses vídeos de novo Não vou apostar esse vídeo mais Não posso, véi Não posso Céu Vou pegar meu ID Mas deixa Eu vou esperar a menina mandar mensagem aqui Vamos pra ela Falar assim A minha chama, menina Ei Acertei Ah, não, véi É pra me falar Ficar solo, mano Ó, pantera Mano, eu tenho uns emojis mal, véi Ó Meu Deus Ó, véio Véio E esse É da hora Mano, esse daí é muito da hora Esse daqui é mó, véi Véi Esse daqui é mó, véi Mentira Tá Pega Mano Eu vou falar pra ela ficar solo Ela vai mandar no grupo Ah, não Chama o Bob e nem tenta Chama o Bob e nem tenta Vou te matar de Scar Ou de MP40 Crush e Fox Coloca o nóis Pega me trancando na mira Precisa Vai ver Ah, vou jogar sozinho Vou falar com o meu amigo aqui Anderson E aí Oi, parceiro Ai, não, véi Ei, parceiro Ele falou Não fala mais comigo Não Não vai falar não Ah velho, só que Que sabia As minhas costas Oh, só pra falar pra vocês aí Mano Não jogue com a drop na ranqueada Nem Fogueira Jogue com isso e com o mapa Com token E com o mapa Mano, é muito bom Mostrar essa menina Mostrar essa menina Com a conversa Oi, linda Oi, linda Já começa como Oi, linda Toma estador Ok Tá Mas Mas tá Tá Mas tá Eu vou continuar Mais tarde Nós dois Dois De bateria Tá Mais Tá Dois Ah, não entendi nada É o que Vou falar É o que Não entendi Mas se você não tiver online Não Ah Não 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 Vou falar que eu entendi Mas eu não entendi Pega Ai, meu dente Ai, meu dente Ai, minha língua Mano, eu tenho que falar baixo Que minha sobrinha tá dormindo aqui Ela tá É Eita, velho Esse vídeo tá muito Eita, que isso Pegar o gelinho Fui Já peguei o gelinho Ai Ui, ui Eita, que Ah, não Vé É, mano Vé, cê tem língua Cresce em foco Cola com nós Pega-me Trancando a mira Precisa Isso Me deixa cair aqui em cima Se cair embaixo Ah, não Não fiz isso Ah, não Ah, não Vé Não Vé Não Não fiz Eu não fiz Mas eu fiz Já pega A escarzinha De boa Da lugar Da lagoa Falei errado Desculpa Aí Mano, já deixa o like Vé Vou pedir pra tu A beta gelar Que é cinco mil Já começando cinco mil Cadê? Ah, tá Pensei que é a galera lá Mano, era o chão Cê, qual o cara lá? Fica com nós Pega-me Trancando a mira Precisa E aí A gente É Lá E aí 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 Sexta a fyrir É me proteger, Carinha Tu, 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 tu Tô sem que ter Eu vou morrer Só que não Que eu tenho que ir e morrer Eu te ajudo aqui Me ajuda aqui Ah não Ah não Aqui tem Mano, mas Deixa o like aí Deixa o like aí Na moral Deixa o like aí Minha irmã Ficou falando de mim aqui É pra esse negócio aí Minha